Olá, tudo bem? Esse vídeo, ele possui um conteúdo educativo com um intuito único de ajudar mulheres que querem amamentar. E eu vou mostrar pra vocês esse vídeo, então, agora, presta atenção. E é isso mesmo, olha só. O bebê tá mamando, independente da posição, esse aqui tá na posição de cavalinho, mas sempre que for retirar o bebê do seio materno, tem que colocar o dedo na combissura labial pra desfazer o vácuo. Se puxar o bebê do peito, ou puxar o peito da boca do bebê, sem desfazer esse vácuo, vai esticar, vai puxar demais, vai machucar, vai ferir, vai fazer fissura. Então, sempre que for tirar o bebê do peito, coloca o dedinho, por isso que é bom, tá sempre com a mão limpinha, né, quando for amamentar, tá tudo bem limpinho, pra poder colocar esse dedinho na combissura labial, desfazer o vácuo, o bebê passa a pegar o dedo e solta o peito. Nesse caso, é importante que a mãe não tenha uma unha muito comprida, porque se ela tiver uma unha comprida demais, além de guardar muita sujeira lá de baixo, vai machucar o bebê, né, essa unha pode cortar a pele da boca do bebê. Então, unha bem aparadinha, coloca na comissura labial, desfaz o vácuo e pode tirar o bebê do peito sem causar fissura, sem machucar e sem sentir dor.